Quando não houver saída Vale uma vida quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda há de haver esperança Em cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor, sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem mesmo dor Ainda há de haver desejo Em cada um de nós aonde Deus colocou Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol Em cada um de nós aonde É mais umaасть Enquanto houver sol Enquanto houver sol